Boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte, estamos começando o Nordeste Urgente com este velho comunicador e amigo de vocês, Luiz Almi, falando com o Natal com o Rio Grande do Norte, vamos até Maceió e falamos também com a nossa querida Zona Norte. Olha meus amigos, estou aqui nessa fechada, eu tive com essas poucas chuvas que caíram ontem, eu saí ontem à tarde aqui, fui para a Zona Norte Natal, eu vou lhe dizer uma coisa, da raiva, da raiva, da raiva, porque lógico que a chuva é de Deus, nós precisamos dela, mas acontece que a prefeitura deveria se preparar. Por exemplo, nós não temos, nós temos em 2016, você deixar uma lagoa de captação, ah, mas é porque tem que ter uma bomba de reserva, e por que que não tem, porra? Cadê essa bomba de reserva? Aí é preciso encher, criar um problema, não, mas nós vamos providenciar. Rapaz, você tem um ano inteiro de sol, prepara essas coisas, limpa essa lagoa profunda, tira esse mato, esse lodo. Mas não, tem que acontecer, uma reclamação terrível, e as pessoas têm razão, porque não é uma crise, tá sério, a crise é uma coisa, e a competência administrativa, a vontade de fazer, e a decisão de fazer, é outra. Então, não tem nada a ver com crise, você manter a lagoa de captação limpa, pronta, pode chover ou não chover, não é favor, é obrigação. A Moema Tinoco, meu amigo governador Robson, faria, você precisa fazer, faria lá pro futuro. Robson, a lagoa de captação, da Moema Tinoco, você já tá no segundo ano de governo, a Moema Tinoco, Rosalba não fez porcaria nenhuma com aquela Moema Tinoco. E a Zona Norte sofrendo, porque aquilo ali não é só, além do turista que fica envergonhado, quando vai pras praias do litoral norte, nós que moramos na Zona Norte, ficamos indignados. E pra você, Fábio, pra ajudar outros bairros, tem que ter aquela lagoa de captação. Aí, não, mas nós não temos um terreno, a Câmara Municipal doou o terreno pro governo do Estado, fazer a lagoa de captação. As águas da Moema Tinoco já era pra estar lá, e a do Brasil Novo, e Novo Horizonte, que vão ser drenado e pavimentado também pra lá. Não vai, porque o governador não faz uma lagoa de captação. de drenagem, importantíssima. Mais do que o outro, onde ganhou prometendo. Robson, não me diga que você não tem recurso. A ponte, não tô falando a terceira ponte da Zona Norte, foi um projeto de nossa autoria, que a Câmara aprovou por unanimidade, autorizativo, ele está autorizado a fazer, dentro de Natal, a terceira ponte da Zona Norte, que é um compromisso dele, nem é a continuação da Mogolveria. Até agora, nada. Tão inventando uma depois de Macaíba, querendo enganar o povo da Zona Norte de Natal. Não vai enganar. Se não fizer a terceira ponte, eu chamo de mentiroso. Ora, se não faz uma lagoa de captação, a Moema Tinoco, essa chuva, os carros estavam... Olha, o cara, quando você vê um carro todo coberto de lama, a turma já diz que passou na Moema Tinoco. Isso é humilhante pra Zona Norte. Isso é vergonhoso para o governo do Estado. Não diga que é falta de dinheiro, não. Nós não estamos pedindo pra você fazer um viaduto ou uma ponte daqui pra Fernando Noronha, não. Nós estamos pedindo pra você duplicar uma avenida que você prometeu. Nós estamos pedindo pra você fazer uma lagoa de captação que até o terreno foi doado pela Prefeitura, pela Câmara Municipal. E você não faz. Imagina a terceira ponte. Eu já estou desacreditado. Eu queria morrer, mas vendo a terceira... Eu vi a primeira porque lutei, eu vi a segunda que participei da luta, mas parece que eu vou morrer e não vou ver a terceira ponte, porque eu não estou mais acreditando em Robson. O que é que é fazer depois de Marcaíba uma pontezinha deste amanhã dizendo que é a terceira ponte da Zona Norte? É mentira isso. Marcaíba não é Zona Norte. É uma cidade querida, mas não é Zona Norte. A terceira ponte que você prometeu pra ganhar voto foi a terceira ponte da Zona Norte que nós aprovamos o projeto na Câmara Municipal. Nossa Senhora da Apresentação, ainda bem que Nossa Senhora é forte. Tá lá cheia de lama e de buraco. Cheia de lama o Parque dos Coqueiros. Com uma pequena chuva. Aí tem a ponte do Rio Doce. A ponte do Rio Doce... Pronto, você tá vendo essa distância de mim pra Câmara? Mais ou menos tá vendo a distância, né? Pronto. Deve dar mais ou menos 4 metros. Pois a ponte do Rio Doce você não tá conseguindo. É o engarrafamento maior do mundo. Eu saio 5 horas da manhã pra ir pra 96 FM. Quando eu volto às 7 e meia, já tá engarrafado. Bateu alguma batida de carro? Morreu alguém? Não. É o buraco da ponte que vai arriar aquela ponte de novo, do Rio Doce. É uma ponte deste tamanhinha, que é de obrigação do DER. Departamento de Estradas e Rodais do Governo do Estado, cujo general Frasch é o diretor, o homem competente. E que o governador Robson não pode fechar os olhos pro negócio daquele. Eu tive vontade, eu até conversei com um pedreiro. Rapaz, se eu comprar 5 sacos de cimento, umas brita, a gente vai achar que aquela porra entra, ajeita. O problema é que você vai ter que interditar um lado, fazer toda uma divisão. Tem que ser o DER. Se for o dinheiro do cimento, da brita, quem dá sou eu. Porque é uma falta de vergonha, de respeito com a Zona Norte. Aí eu tenho que reclamar, governador. Como apresentador e como cidadão, morador, pai de família, tenho neto na Zona Norte. Não tô lhe pedindo pra fazer o que não tem dinheiro não, porque eu sei que a crise é grande. Só o dinheiro que você gastou pra ir pra Bogotá, Bogotá, não sei da onde, dá pra fazer essas pontinhas ali. Ah, aí quer que a gente ajude e como? Pra não falar outras besteiras do dinheiro da Assembleia, sabe? Que até da menina, juntasse o dinheiro, talvez desse pra fazer essa... Ah, eu fico com raiva disso. Quando? A pessoa diz, não, mas não faz, não, não, tem dificuldade. A terceira ponta da Zona Norte é cara, 100 milhões. Tem que buscar dinheiro em Brasília, juntar a bancada federal, concordo? Mas dizer que não faz aquela ponta do Rio Doce, que não faz a Moema de novo, porque não tem dinheiro, não tem a vontade de fazer, porque só usa a Zona Norte no período eleitoral. Agora a gente também, eu tava dizendo isso, porque é ladrão, porque fulano é ladrão, o fulano é ladrão, não tem nenhum problema. Se o médico é ladrão, o problema é do médico. Se o engenheiro for ladrão, é problema do engenheiro. Se o desempregado é ladrão, é problema do desempregado. Agora, o político só rouba porque você votou nele. Não precisa você quebra a vida, se pra porta do... fazer movimento de rua, porque esses partidos de esquerda, que é doido pra chegar no poder, incentiva essa jovem, essa juventude a quebrar as coisas. Isso não resolve. Resolve agora, em outubro, você com seu dedinho, quando você for botar, escolha com a sua consciência, não venda. Porque fulano de tal ganhou pra deputado federal 180 mil votos, não sei quem, pai, filho, Espírito Santo, ganhou. Ninguém sabia nem quem era. Como é que teve esses votos todinho? Olha aí o escândalo do idema. Olha aí como é. E você sabe disso. Então, todo mundo tem seus defeitos, cada um... Agora, o político, quando ele é ruim, ele não chega sozinho, não. Você pode chegar na universidade ruim, você pode botar seu comércio ser ruim, agora você só é político se o povo votar. Eu estou me incluindo nisso. Se eu não prestar também, mandei eu pro inferno. Agora, graças a Deus, eu faço o possível pra merecer o respeito e a consideração. Agora, você pode mudar. Agora, em outubro, já muda o prefeito e o vereador. Se for bom, deixe. Se não for troque, daqui a dois anos tem governador, o presidente da... Tá aí, Lula, hoje, parece que tá sendo gaiolado. Tá uma confusão do tamanho do mundo. E ainda tem uns petistas, velho radical, querendo brigar com a polícia, porque tá cumprindo a sua obrigação. De um homem que tinha tudo, sabe de tudo, se fazia de doido, não sabe mais de nada. Aí, é melhor comprar uma casa, minha casa, minha vida. Deixa eu falar logo aqui da MRV. Olha, esta MRV é quem vai ajudar você a sair desse maldito aluguel pra comprar, morar no que é seu. Sua casa, seu apartamento, com a tranquilidade, com facilidade. Até a entrada, você paga em 42 vezes. MRV. Olha, está, essas vantagens, é a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida, do governo. Aí, você vai pegar a MRV, você vai ver onde é que você quer. Todo o condomínio tem lazer, tem tudo que é pra sua família, de conforto. E em condições do seu bolsinho pagar. MRV. Agora, e tem mais, é até domingo, não é? É até domingo. Você vai aqui no shopping via direta, de frente do Natal Shopping, o shopping via direta. MRV. Faça lá seu cadastro. Já pode comprar na planta, onde está sendo construída. Ou pode comprar já pra na semana seguinte, você já se mudar pra sua casa, seu apartamento. MRV. 4004-9000. 4004-9000. MRV. Você saindo do aluguel e indo morar no que é seu. Tá dado o recado. Elias Verdinho. Meu querido jornalista, Elias está aqui. Eu chamo de Elias Verdinho. Bem-vindo aqui. Tudo bem, Elias? Mais uma sexta. Mais uma sexta. Estamos juntos aqui. Feliz em tê-lo aqui conosco. E você esteve fazendo um trabalho filantrófico, nos ajudando. Porque eu recebi uma carta do abrigo Juveno Barreto, dizendo que a situação lá estava muito complicada, muito triste. Pedindo ajuda. Eu li na câmara, pedi para os colegas ajudarem e procurei fazer a minha parte. E pedi que Elias nos ajudasse. Como é que foi, Elias? Luiz, como a população já sabe, o Juveno Barreto está sempre nessas fases difíceis, né? Então, nós vamos fazer a nossa parte. E, como eu sempre falo, a TV tem um papel social muito grande. E a partir do momento que a gente mostra, né, essa situação do Juveno Barreto, a gente acaba ganhando o apoio da população, que precisa ir lá, né, fazer a sua parte também, levar a sua ajuda. Incentivando até para que os outros também façam, né? Com certeza. São 71 anos de existência dessa instituição. As pessoas que estão lá são pessoas carentes. Muitas delas são abandonadas pelos familiares. Então, precisa muito da nossa ajuda. E eu acredito que o espírito solidário do povo potiguar não vai falhar nessa hora. Vamos ver o VT aí, Luiz? Que depois a gente entra... Foi na tela como foi. Bota aqui. Uma missão muito árdua, né? Porque os convênios que eram mantidos pela Prefeitura Municipal de Natal, eles foram cortados para o ano de 2016. O Conselho Municipal do Idoso prevê um orçamento de mais de R$ 12 mil por idoso por mês, para manter o idoso em instituição de internação. O convênio que a Prefeitura quer celebrar com as instituições como a nossa, é um repasso de R$ 551 por mês. Então, fica inviável manter o idoso nesse valor. Ou seja... Nós temos uma doação permanente de material de limpeza, de consumo. É, porque nosso... Será que vai voltar ao VT? É porque o rapaz... O rapaz estava de ressaca ontem. Nós mostramos também, né, os velhinhos. Inclusive, o Nordeste Urgente, com a sua ajuda, né, a gente vai preparar uma festa aí para o Dia das Mães. Leva mais alegria para aquele pessoal, né? Além que nós não amamos um, porque eles estavam pedindo tudo. Eles não tinham arroz, não tinham feijão, não tinham farinha. Não tem um cremezinho para estar no cabelo dos idosos. Não tem... É uma coisa... É muito desumano que os filhos, que a família fazem com aqueles idosos. Mas nós vamos fazer a nossa parte. Então, eles pediram. Como eu mandei os recursos, em vez de comprar o arroz e o feijão, eu mandei o dinheiro para que ele dissesse o que era a prioridade. Então, ele disse que o mais difícil é a mistura. O arroz e o feijão, a farinha tem. Mas o mais difícil é o galeto, o frango, a carne, não é assim? Isso, isso. E aí, nós compramos uma quantidade de galeto, não foi de frango? Com certeza. Inclusive, é muito importante, né? Essa informação que o pessoal do Instituto Juveno Barreto passou para nós, é que lá é aberto. Você pode ir lá, fazer uma visita e chegar lá e perguntar qual a real necessidade. E também pode ir lá, levar uma lata de leite, levar gêneros alimentícios. O importante é que a população se engane, porque é uma fase muito difícil essa. Essa é uma instituição de credibilidade e precisa muito da ajuda da população. Então, como eu estava falando, a gente está idealizando aqui, junto com o Nordeste Urgente, Luiz Almir, que tem sempre nesse trabalho filantrópico, de a gente fazer uma festa no Dia das Mães lá, Luiz. Inclusive, eu já estou preparando uma exposição de fotografia, já fiz um preview lá com os idosos. Mas vai poder mostrar o restante da imagem que deu problema no nosso. Vamos ver o VT aí, depois a gente volta. No ano de 2016, nós entramos no Juveno com uma missão muito árdua, né? Porque os convênios que eram mantidos pela Prefeitura Municipal do Natal, eles foram cortados para o ano de 2016. O Conselho Municipal do Idoso prevê um orçamento de mais de R$ 2 mil por idoso por mês, para manter o idoso em instituição de internação. O convênio que a Prefeitura quer celebrar com as instituições como a nossa é um repasso de R$ 551 por mês. Então, fica inviável manter o idoso nesse valor. Ou seja, em 2016, nós não temos convênio com a Prefeitura Municipal, nem com outro tipo de governo. A casa está sendo mantida por doações, sempre por doações. Nós temos uma doação permanente de material de limpeza, de consumo higiênico dos idosos e de alimentação. Então, assim, quem mantém hoje a casa, quem mantém hoje o Juveno Barreto, são as doações e a sociedade civil. Antigamente, a gente conseguia acolher em torno de 250 idosos. Hoje, por dificuldades financeiras, nós só temos 68 idosos na casa. Temos um bazar. O bazar depende da doação da sociedade. Então, quem tiver roupas, sapatos, cintos, bolsas, no seu guarda-roupa que não use mais, é muito bem-vindo aqui. Esse dinheiro que é arrecadado no bazar, a gente usa para fazer pequenas coisas aqui no Juveno Barreto, né? Para ajudar na obra da lavanderia. A gente está com a obra também do centro geriátrico. Estamos com o setor de fisioterapia já pronto. Lá nós vamos colocar também o setor odontológico, o centro médico e todas as outras áreas também. Não quis ficar morando sozinha, porque eu ia ficar só com a empregada e o cachorro. Quer dizer, a família quase toda mora no Rio de Janeiro. Aí não quis ficar sozinha, pedi para o meu patrão, que era o padre José Nazareno, que conseguisse um lugar para mim aqui no abrigo do Juveno Barreto. Quem quiser vir, me ver, vem aqui no abrigo, visita e me vê, né? E não fico presa a ninguém, nem fico dependendo de ninguém, fico por minha própria conta, né? A senhora sente mais falta aqui? Mais falta? É uma pessoa boa que eu quero conversar. Agradeço a Luís Almir pela doação que nos foi dada, né? Nosso muito obrigado. Em nome de todos os idosos do Juveno Barreto, nós agradecemos de coração. Siretista amigo Luís Almir, eu quero só uma coisa de Vossa Excelência. Não vá me negar. E sire de Vossa Excelência, brevemente, uma cereça aqui no Juveno Barreto, para nós escutar e brincar e dançar e divertir isso. Está certo? As vezes eu fico, viu, Alias, pensando, eu que já estou com 64 anos, por que é que a maioria dos filhos fazem isso? E os velhos se conformam ao ponto, você viu o que a velhinha disse? Para eu ficar abandonado em casa só com um cachorro, eu preferi vir para um abrigo, para um asilo, para um abrigo, para não me sentir sozinha, um velho e um cachorro. É assim que a maioria dos filhos, não são todos, deixam. Isso me dá uma dor tão grande, porque a gente tem que pensar, se você não morrer jovem, você vai ficar velho. Um amigo meu me dizia, você tem a juventude, a infância, a juventude e a velhice. Depois da velhice é a morte. Todos nós temos isso. Então, precisa amar mais os idosos. Eu fiz a minha parte e vou continuar fazendo. Essa cereça, viu, Alias, está garantida. Eu vou fazer um cereção das mães e se eles quiserem, vendam senhas, para o recurso ser para eles. Eu vou levar a banda, o grupo Adrenalina, pestindo os teclados, eu vou pagar todo o grupo, não tem um centavo de despesa, e eles façam lá esse trabalho, você ajude, para que eles possam arrecadar recursos para eles. Eu já consegui o apoio aí, tem um salão que vai fazer a maquiagem, cortar o cabelo. E eu vou fazer uma exposição bacana para a gente levar um pouco de alegria para esse povo, porque eu sou emotivo já de nascença. Então, olha, foi muito gratificante passar essa de manhã lá com esses idosos. Agora, eu queria dizer o seguinte, como jornalista e como cidadão, eu queria aplaudir todos os funcionários desse instituto, porque, Luiz, o que eu percebi, é o trabalho que essas pessoas... Lá tem velhinhos, tem idosos que estão na cama, que precisam de cuidados, entendeu? E eu acompanhei todo esse trabalho. Não é porque eu sou da imprensa ou porque eu estava lá. Não, e eu vi uma faixa ali. Fazem com amor. Ensina-se a cuidar do idoso. Eu não acredito que se ensine a cuidar do idoso. Eu acredito que você tenha amor suficiente para amar e cuidar como o idoso merece. Não, não. Com certeza. Então, é isso aí, pessoal. O pessoal que viu essa matéria, vamos se engajar para ajudar mais uma vez esse instituto. Repito, são 71 anos de existência em uma instituição séria que precisa da sua ajuda. Faça a sua parte e o mundo será bem melhor. E o Verdinho tem sexta-feira com a gente, com mais notícias. O Verdinho vai estar de volta sexta-feira. Parabéns pelo sucesso, hein? Tá, boa tarde, Luiz, e a todos os telespectadores. Para você também, meu querido jornalista Elias, o Verdinho da banda e ajudando sempre. Agora você vai me dar um minutinho e eu volto conversando com o mestre dos mestres, doutor Fábio Mandar. Tira o véio, que eu volto, hein?